Fala, galera! No videozinho de hoje, o novo trailer de Encanto, a nova animação da Disney, tá? Está pra estrear nos cinemas. Vamos falar o que a gente achou aí, que a gente gostou do trailerzinho e tudo mais, que a gente espera, tá? A galera aqui de casa falou, pô, vocês vão falar da Disney? Claro que a gente vai falar, né? Agora, você que tava por aí, pô, não tem ninguém falando da Encanto, pô, subiu o trailer novo, olha o Cinéfix aqui falando, tá? Já que você chegou aqui no Cinéfix e veio ver a nossa opinião, pô, te pedi uma coisinha? Se inscreve aqui no Cinéfix. Se inscreveu? É automático, ó. Ali ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfix nós temos vídeos e novidades todos os dias. Gostou do vídeo, ó? Dele pra gente, tá? E a Disney, né? Tá se mexendo, né, Xará? E eles vão arriscar dessa vez. Vão botar pro cinema. Como é que você vai fazer pra levar a sua molecada aí no cinema? Olha, fica por sua conta e risco, tá? A gente também não sabe qual vai ser a janela, né, que eles vão respeitar dessa vez, já que não tem mais o Premiere Acess. São 45 dias. Tecnicamente, né? Então, olha, não sei se a gente vai ver esse no cinema. Também a gente não sabe data de estreia ainda, né? Em breve, em breve. Em breve, então a gente tá com cara de férias, né? Enfim, já que é pra poder, os caras não perder tanta grana assim, né? Bom, o trailerzinho mostra o que é a história da Encanto, né? É a história de uma família, o que parece muito pra mim que é uma família hispânica, tá? São latinos ali, né? A menina conta a história lá da cacita, que a cacita dela tem, né, poderes, né? E não só a casa tem poderes, tá? Os familiares dela também tem poderes. No caso, todos os familiares. Desde o priminho mais novo, irmãozinho, seja lá o que for, né? Só a Mirabel. Só ela, exatamente, a esse ponto que eu quero chegar, só ela, a própria Mirabel, que não tem poderes, né? Tanto que ela questiona a mãe, Mãe, por que todo mundo aqui na família tem poder e eu não tenho, né? Só que acontece ali alguma coisa que a gente não sabe o porquê, que também não é mostrado, e o poder vai meio que sumindo. Isso, é, tem galera reclamando ali. Você fica naquela coisa de, poxa, mas e a magia? Foi pra onde, né? E busca a magia, né? A Mirabel parece que vai, né, a saga de procurar, porque o poder da família está acabando justamente ela que não tem poderes, né? A gente espera mais um filmezinho com musiquinhas, a la Moana, que é do mesmo estúdio da Moana e tudo mais, tá? É, né, está pegada, tá? Vai emocionar, vai pegar essa galera mais latina, né? Que, pô, já tivemos, né, é, 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 tudo quanto é tipo de... Viva a vida é uma festa. Etnia, né, que é pra parte mais mexicana. Esse tá com cara de ser uma parte mais hispânica. Pelo menos é o que tá dando a entender no bendito do trailer, tá? Como nós tínhamos o Luca, né, que foi italiano, né, e por aí vai. Esse aí vai pro lado espanhol da coisa, tá? Bem bonito, bem colorido, personagenzinhos cativantes, né, que todo mundo vai começar a procurar bonequinhos e tudo mais. Daqui a pouco você já vai estar inserido lá nos parques da Disney. Tudo aquilo que a gente já sabe. O trailerzinho é bem divertido. Você mostra, né, você... É, 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 mostra pra gente, né, o trailer mostra pra gente. A família, né, da Mirabel, o que ela vai passar, os percalços e tudo mais. E acredito que seja mais um filmezinho com lição de moral, com final feliz, a lá Disney e tudo que tem direito, tá? Tá difícil da Disney surpreender? Tá. Isso aí é um fato, né, faz tempo que... Até o Luca, que a gente achou super divertido, a gente esperava mais... Não foi, né? O Soul, por exemplo, que foi Pixar, né, que o pessoal ainda usou tanto, que muita gente achou maravilhoso, outros não e por aí vai. Agora vem aí o bendito do encanto, né, nesse mundo pandêmico, quem sabe pra dar uma colorida aí e tudo mais, tá? Não assistiu esse teaser ainda, né, nem teaser, né, já entrou nele, vai estar aqui, ó. Tem os teasersinhos antes também, né, mas tá procurando esse trailer novo, não vim em lugar nenhum, vai estar aqui na descrição do vídeo do Cinefts. Está divertido, tá? É aquela coisa que eu falei, como é que a gente vai ver isso aí? Ninguém sabe. Eu achei divertido. Então, Chara, o que você achou? Fala pra galera aí. Bacana, colorido, musical o tempo todo, tá bacana a musiquinha. Não, tem musiquinha cantada ainda, mas a dessonada é bem legalzinha, né? Tá bem legalzinha, tá legal aqui, né? Tá, a ambientação, pô, a fotografia do trailer já tá bacana, já vende ali. É a casa mágica, os moradores têm poderes, o humano não tem, e eles vão começar a perder os poderes. Vai sobrar pra Mirabel. E a que não tem vai descobrir o porquê que tá indo morar o poder. Mirabel vai ter que descobrir esse mistério, tá? Tá bem bacana. A gente já falou, vai tá aqui na descrição, tá? E ele, deixando bem claro, ele é o Disney Studios, tá? Ele não é Pixar. Não é Pixar. Ele é o Walt Disney Studios. Tanto que é do mesmo a galera do Moana. Tá, ele é Disney Animation, ele não é Disney Pixar. Então você achar, ah, é um filme da Pixar. Não é Pixar, tá? Não é. É Disney Disney. É o Lucas. Beleza? Então, esse lance, acho que a questão do título, o encanto, é com relação ao que tá envolvido ali, aos poderes, é. De onde vêm os poderes? Eu achava que podia ser o local, né, onde tem... O local encantado, né? Onde se passa a história. É outro, ou até mesmo o nome de uma personagem, não é. Você vê que a personagem principal se chama Mirabel, né? Então, o encanto, pra mim, é do que se trata a história. Por que aquela casa ali tem aquela magia? E quem habita nela tem essa magia. Cada um tem um poder diferente. Tem a mulher fortuna, tem um que parece um transmorfo. Ou tu fala com o menininho, fala com os bichos. É, entende os animais, tá? A mãe tem um poder de cura. Isso. Tá bem legal, tá bem colorido. É fã da Disney? Você vai curtir. Ah, com certeza. Não temos ainda a data. Por enquanto. Tá. E tocando no... Em relação ao lançamento no cinema, eu acredito que, como eles tiveram sucesso com o Shang-Chi, as coisas dos Estados Unidos, já tem maior parte da galera que tá vacinada. Tá enumerada. Aqui também tá indo por esse caminho, tá? Aqui acho que já é o terceiro país em número de mais vacinados. Então a tendência é a galera ir afrouxando mais, sabe? Então lá o Shang-Chi estreou, o Premiere foi pro saco. O Shang-Chi estreou no cinema. Porra, deu uma bilheteria. Show de bola. Então, se tá funcionando, apesar que a animação eles não vão correr o risco... Porque essa é a animação e tudo que tem se envolvido, né? É, do processo, entendeu? Mas como é uma animação... Como aconteceu, já falaram, o que aconteceu com a Viúva Negra, né? Eles não queriam correr o risco com o Shang-Chi. Lançaram no cinema, deu certo. Agora, a animação, eles não têm esse problema com relação a ser processado por alguém do elenco, tá? A Mirabel não vai processar ninguém, tem quase certeza. E como é um filme pra criançada, provavelmente ele deve estar saindo no período de férias. Pra lançar no cinema, você só vai estimular realmente o pessoal a ir pra rua. A voltar aos poucos. E você sabe, pelo que eu vejo lá nos Estados Unidos, cara, tem lugar que eu vejo foto e tu fala, bicho, o nego... Já não tem mais nada ali. Porque o nego tá praticando esporte, tá passeando, e, cara, com o que mais que não tem nada, entendeu? A gente sabe que isso aí vai de governo pra governo, tá? Do andamento da vacinação, a gente espera um dia chegar a esse ponto aqui também. É a tendência, né? Mas, por enquanto, não sai de casa sem a sua máscara. Beleza? E aí, é um trailer bacana, você confere, e depois comenta o cachorro. Bom, tá aí, encanto, breve. Nos cinemas, tá? Tá bem claro aí no trailer, beleza? Já cansei de falar aqui. Tá sentindo hábito? Vai levar a tua molecada? Com todo cuidado lá. Os cinemas agora estão até exigindo os comprovantes, mas cuidado aí no cinema na tua cidade. Vê se tá pedindo, se não tá pedindo, pra não ficar embarreirado na porta. Da hora, é. Tá? Já vamos dar essa dica aqui pra vocês. Beleza? Não assistiu o trailer aí do Encanto em lugar nenhum? Já falamos aqui, não custa repetir. Está aqui no descritinho. Beleza? Bom, agradecendo vocês sempre, tá? Que assistam a gente aqui até o final. Você, então, que é fã da Disney, Disney raiz, né? Gostou do trailerzinho de Encanto? Quer compartilhar o vídeo do Sinéfico aqui com a nossa opinião nas suas redes sociais? Pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, né, Chorá? Isso aí. Ficamos pra cá aqui, ó. Até a próxima. Ai, cacete. Vamos nós, Encanto. Trêler final, último trailer, primeiro trailer. Novo trailer. Novo trailer. Ótimo. Muito bom. Esqueci a palavra agora. Nem entusiasmo, não. O que que eu ia falar? Bora, porra. Depois tu fala. Criatividade pra iniciar. Vou eu. Três, dois, um. Fala, galera. No videozinho de hoje, o novo trailer de... É o novo trailer mesmo? É, o novo trailer de Encanto. Vou eu de novo. Primeiro teaser, né, que era só a menininha lá. Como é o nome da menininha? Mirabel. Mirabel. É o nome dela, não é Encanto. Antes que você fala, ah, Encanto. Vamos chamar ela de Encanto? Vão. Ninguém vai lembrar o nome da bendita que era Mirabel. Beleza? Isso vazou. Isso com certeza vazou. Meu Deus. Já vazou. Vem.